Então vamos lá! Vamos começar pelo exterior, que é o clássico, né? Começar por fora e dar um rolê aqui e mostrar para vocês o exterior dele. Então, começar aqui pela capa de estepe, bonitona, modernona, feita com encaixe seguro, lanternas novas, de LED. Quando você põe o pisca, ela dá um sequencial, né? Formato novo, faixas reflexivas e a escada que vai lá para o teto. Falando nisso, vamos mostrar o teto. Eu queria mostrar que ele já vem com a placa solar, depois eu vou falar mais sobre isso. E é um teto que suporta a gente sentado aqui, vendo o pôr do sol, como vocês já viram em outras ocasiões. Para quem não tem o Winneberg, pode não conhecer, para quem já tem não é novidade, aqui dentro do para-choque fica localizado aqui, a gente guarda a mangueira para o descarte. Ela fica aqui, leva em um saquinho plástico e a tampa protege. Ela é encaixada ali, né? Eu já vou mostrar para quando precisar fazer o descarte. Encaixa a tampa e aqui depois prende para não escapar. Aqui então a gente tem na parte de baixo o sistema de descarte, com duas válvulas, água cinza e água negra. Banho, pias e aqui o banheiro, né? WC. Você puxa, aí sai por aqui, descarta por aqui. Primeiro a negra, depois a água cinza vem lavando o sistema e acaba descartando. Esse lado é o lado do slide, que ele está fechado, já vou abrir para vocês verem. E aqui fica a parte de serviço de uma maneira geral, né? Essa aqui é a parte do boiler, que pode ser a gás ou elétrico. Aqui fica um sistema de entrada de água direta. Se a pressão da rua for boa, você não precisa usar bomba, você já deixa a mangueira da rua ligada aqui. Aqui é um sistema de lavagem da caixa negra. Aqui tem um chuveiro externo, com água quente e fria. E aqui você tem o chuveirinho com misturador. Você consegue tomar um banho no fim de tarde, com a água morninha. É só ligar o boiler e aí esperar. Aqui você tem entradas para TV satélite, TV a cabo. No Brasil é raro. Um outro camping só que tem. Entrada externa de energia. Os pneus, os modelos novos, eles têm já aro 15. São pneus Wrangler, Goodyear. Não são mais pneus chineses. Essa é uma outra coisa que os trailers novos têm vindo, né? Que é bem legal. Pneus de qualidade. São pneus americanos, feitos nos Estados Unidos. Não são feitos na Indonésia, não são feitos na China. São pneus americanos, feitos nos Estados Unidos. Aqui você tem um sistema de entrada de água que não é aquele de você abastecer pelo tanque direto, que fica do outro lado. Aqui a gente tem um opcional que é bem legal, depois eu vou mostrar também com detalhe, que é uma boia elétrica. Então você abre a torneira lá do camping onde você está, pluga aqui e deixa aberto. Não precisa se preocupar com a água extravasando. A hora que encheu, a boia acusa e ele corta a entrada de água. Então uma vez que você plugou aqui e abriu a torneira do camping, você simplesmente fica tranquilo. O tanque vai estar sempre cheio, quando você abriu lá dentro, tomou um banho e tal, abaixa o nível, a boia aciona e deixa entrar água. Esse é um opcional bem legal, que está à disposição lá para o seu trailer. Se você não tem, aconselho, dá uma ligada lá para Itu Imports para você poder ter, que é muito legal. Aqui a tulha e aqui a gente tem uma entrada, um engate rápido de energia solar, que pode ser extra. Além daquela placa que já está instalada, se você quiser, você pode colocar uma outra placa externa, flexível, que você pode comprar, como a gente tem. Você pluga ela aqui e essa entrada, você pode fazer a ligação direto lá dentro, na bateria, precisando apenas colocar um regulador de voltagem a mais. Mas é uma mão na roda, porque uma vez que você vai fazer o wild, que você quer uma carga sobressalente de energia solar, você pode plugar, deixa um fio comprido e a bateria, a placa solar, você joga para onde você quiser, para onde está vindo o sol. Ela não fica, por exemplo, essa placa fixa aqui em cima, é legal, mas ela tem essa limitação. A partir do momento que o sol começa a cair, ou que ele está nascendo, a energia plena dela é só ao meio-dia. Uma placa móvel, você pode jogar ela para um lado ou para o outro. Então, esse sistema que o Inibergo traz é bem legal. Aqui você tem o clássico, da bequilha elétrica, é bem legal. Aqui fica, deixa eu tirar isso aqui, aqui fica o botijão de gás, que alimenta tudo que é gás. Onde fica o botijão de gás, ela tem o encaixe aqui, uma travinha aqui. Ela fica fixada com essa fita, tem aqui a trava do registro, registrinho. Aqui tem o manômetro, para a gente saber a condição do gás. E aí, no caso, estou falando do boiler, que tem a opção do gás. Da geladeira, que hoje é opcional, se você não tem, se você tem um Inibergo, que tem essa geladeira. Faça bom proveito, curta bastante, porque daqui para frente, esse foi o último modelo que veio. Agora ela vai vir só 12 volts. E aí você vai precisar pedir como opcional uma geladeira que também seja a gás. Então, nesse caso, o gás vai para a geladeira, vai para o aquecimento, para a calefação. O Inibergo tem um sistema de calefação que também funciona no gás, independente do ar-condicionado, independente do boiler. Calefação, ponto. O fogão, óbvio, ponto. A geladeira, no nosso caso. E a gente ainda tem um sistema de engate rápido, que fica aqui, que é esse aqui. Que a gente liga, tem uma chavinha, né? Você pluga aqui o fogão e você pode cozinhar externamente aqui. Então, esse botijão também alimenta aqui. Aqui você tem uma luz auxiliar, para se você estiver à noite, chegando em algum lugar, precisar de uma luzinha para te facilitar a vida. A biquilha elétrica, para você não ter que ficar girando manivela. Aqui tem uma novidade bacana também, que são esses, que é esse porta, né? Rabicho e o freio de emergência, né? Então, você consegue deixar tudo organizadinho. Na hora que for fazer, na hora que for, enfim, chegar e for parar, você deixa tudo certinho. E a capa, ela acaba protegendo melhor se tiver tudo organizadinho embaixo, né? Não precisa ficar enrolando e enrolando, desgastando todo o material. Aqui desse lado, é o clássico, né? Tem um toldo, esse toldo é gigante. Ele vem lá do fundo, até praticamente à frente. É um toldo enorme, bem legal mesmo. Fica uma área bem bacana. Bom, então como eu falei sobre o toldo, né? É um toldo bem grande, né, Diana? Pega praticamente o trailer inteiro. Muito legal. Olha isso. Fica uma área enorme de sombra. Bem grande mesmo. A gente tem as janelas, né? Com as persianas. Aqui o sistema de saída de ar quente. Quando você liga a calefação. Aqui é a área da geladeira, né? A área de serviço da geladeira. Aqui a gente tem tomada, externa. Aqui mais uma entrada de TV, se você quiser. Aqui a entrada de água do tanque normal, se você quiser deixar a mangueira para completar, enfim, para alguma coisa. Aqui é um negócio que eu achei bem legal mesmo, que é uma mangueira de pressão ligada direto na bomba, para você poder lavar o seu pé, para, enfim, alguma coisa auxiliar. Vou mostrar como é que funciona. Aqui tem um engate rápido também, da pistola, né? Simplesmente encaixa. Aí você liga a bomba pressurizadora. E ela vai mandar água direto. Não é pouca pressão, não. Tem vários tipos, né? Você seleciona aqui o tipo de jato. Achei bem legal, bem bacana isso aqui. Aí para tirar, você precisa se ligar, para tirar a pressão, né? E desliga essa parte. E uma outra coisa que é genial, é sensacional, que esse modelo tem, são as sapatas elétricas, né? Então você simplesmente tem quatro botões, dois aqui atrás, dois na frente. E você vai apertar o botão. Estender ou recolher as sapatas na frente e atrás, aqui também. Sem esforço, sem manivela, sem furadeira, sem gambiarra, é direto no treino. Isso é uma coisa que é, não é que é véio, gostou bastante, viu? Chega aqui, eu não preciso nem abaixar. Estou aqui, chega aqui do lado, já pau, mão no botão e está de buena, está de boa, está de boa. Então é isso. Vamos dar uma olhada aqui na parte interna. Ah, faltou a tulha, né? Vou mostrar a tulha. Então essa é a tulha por dentro. Vai lá, Diana, do outro lado lá, para o pessoal ter uma noção do tamanho dela. Isto. É bem grande. É bem grande, ó. Dá para entrar aqui dentro. Dá para botar a sogra para dormir aqui. Fica a bateria. É uma bateria estacionária de 115 amperes. Ok. E o que é esse murungundrungo aí do seu lado, do seu braço direito? Isto aqui é a chave geral do trailer. Você pode ligar e desligar. E isso daqui é um negócio muito legal, que é a boia elétrica. Espera aí, vamos fazer de pertinho. Então, a boia fica aqui, a chave geral e a boia elétrica aqui. Quando você está, então, no campo, como eu falei naquela hora, você pluga ali. Deixa a água aberta e aí você liga, ela fica ligada. Agora não está sem água, vamos deixar ela ligada. E aí, quando está abastecendo, está vendo? Está abastecendo. A luzinha verde acende. E quando termina de abastecer, que o tanque está cheio, só fica a vermelha ligada. E você não precisa fazer mais nada, automático. E aquela turha que eu falei, vai lá dentro, para mostrar para o pessoal, ela dá lá no criado-mudo do quarto. Não pode mais falar criado-mudo agora, hein? Tem que falar móvel auxiliar. Senão vai ver o povo com mimimi aí. Olha lá. E assim do outro lado. Vamos mostrar os dois lá por dentro. Esse aí está dentro, ainda tem algumas coisas. Mas ele dá lá, está vendo? Tem aquela divisóriazinha. Então, você consegue colocar algumas coisas aqui. Ou consegue jogar umas cadeiras de praia, sei lá o quê. Fica com a ponta lá do lado de lá. Mas ele se comunica de qualquer maneira. Você pode tanto guardar, né? Uns chinelos, umas coisas. Isso, a gente põe também produto de limpeza. Porque você está aqui dentro e está precisando de um, né? Pega na caixa por lá, pega na caixa por aqui. Isso. E o outro é a mesma coisa. Do outro lado é a mesma coisa. Aqui você ainda tem uma luz auxiliar. Você tem o controlador de carga que veio para a bateria, para a placa solar, que já está ligada a uma bateria, né? Isso já vem tudo instalado. Ele vem também com a pré-preparação do sistema Tirelink, que é um sistema que você pode ver a pressão e temperatura dos pneus. Ele já vem pré-instalado. E aí depois, se você quiser, se adquire e instala o sistema como um todo. Mas ele já está pré-pronto aqui, né? Protegidinho com plástico e tal. Bom, entrando, vamos ao interior. Logo aqui você tem o painel, todo centralizado. Com controle de bateria, água fresca, caixa negra, caixa cinza, retração e extensão do slide. Retração e extensão do todo. Aqui você tem o botão que liga o aquecimento da água no gás, como eu falei do boiler, né? Aqui você liga o boiler na eletricidade, se você tiver plugado. Aqui você tem a bomba d'água. Aqui você tem um aquecimento anti-congelamento. E aqui, então, tem um botão para você acender rapidamente a luz da entrada. E para você acender as luzes externas aqui do todo. Depois eu vou falar sobre o som. É um som novo. Mas daqui a pouco eu falo. Então eu vou pedir para a dona Diana abrir o slide para a gente dar uma olhada. É difícil, gente. Você abre o slide. Então, com o slide aberto, isso aqui dá aproximadamente uns 70 centímetros. E a novidade é que ele tem um reforço bem grande em relação aos modelos anteriores a 2023. tanto interna quanto externamente, para evitar qualquer problema no sentido do deslocamento dele. Então, todo esse reforço aqui é novidade nos modelos anteriores a 2023. Para que essa estrutura toda tenha maior capacidade aqui de encaixe e não dê problema. Novamente, com o slide aberto, você tem um salão amplo. A Diana vai lá, vai abrir os braços para vocês terem uma ideia do tamanho. Aqui é a dinete normal. Baixa aí, Diana. Pessoal, vê. Tem uma trava aqui embaixo. Você tira o sofá e vira aquela cama, uma outra cama de casal. Uma cama de casal. Uma camona. Aí recolheu, colocar tudo de volta lá. Aí só levantou de volta. Trava ali, para evitar ela descer. Liga a caminha, pronto. Acabou. Está tudo travado. Aqui embaixo dos sofás, a gente tem armários fundos. A gente ainda tem coisa aí para esvaziar. Do outro lado também. Bastante fundo, bastante armário. Tem toda essa largura. Bem ampla. Sim. Bastante ventilação. Bem gostosa mesmo. Com mosquiteiro também. Mosquiteiro. Uma luz aqui em cima. Está bem iluminadinho. Deste lado, está o fogão. Vamos, mulher! Acorda, menina! Fogão de três bocas, com atalho que charme a tampa. Bacana! Você pode usar, você pode abrir uma, achei legal, né? É, e usar só a boca da frente. E usar só a boca da frente, ou se precisar do fundo, né? O acabamento que é charmoso, não me canso de... É, imitando mármore, né? Super chique. Legal. Isso aqui é vidro temperado, gente. Visita inesperada. Vem, Perabinhas! Vem explorar, vem! Vem conhecer. Já falamos das cores, da claridade. Vamos mostrar a cama, Diana? Vamos. Então vamos lá. Aqui temos o sofá. A gente levanta assim, super fácil de dental. Aí a gente puxa aqui, e tcharam, temos a cama montadinha aqui. Super espaço nas laterais, né? É, dá para guardar um monte de coisa aqui. Os armários, fica um criado mudo, né? E é legal lá no fundo, com acesso aqui pela cama, você tem uma tomada. E você tem, tá cobrindo aqui, a tomadinha USB, ali ó, acesinha, para você carregar o seu celular. Os dois lados, né? Do outro lado também. Olha lá. Então fica todo esse espaço aqui para deixar as bugigãs, óculos, celular, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, lá. Além dos armários, abre ladinha. Armários super fundos, né? Tem toda essa profundidade. Mais o cabideiro. Tem o cabideiro. Se quiser, dá para colocar a prateleira aqui no meio, para ficar duplo, para aproveitar a altura. O americano adora um cabide. Do outro lado, a mesma coisa. Dá para fazer uma divisória aqui, se achar necessário. E aqui em cima também, bastante espaço de armazenagem, né? O fundo. Quando a gente dobra a cama, dá para deixar os travesseiros lá no fundo, que não atrapalhem nada. E só olha aí, Dom, que é meio grande, a gente... Deixa lá em cima. E aqui também tem duas tomadas. Se você quiser deixar alguma coisa carregando aqui em cima. É bem amplo. Agora vamos destransformar. Vamos colocar em modo salad, por favor. Vamos lá. Purrou. Encaixou. Sofá puxou. Puxou. Dobrou. Tá, eu só falo. É legal que amplia a sala bastante, né? Quando se dobrar. Aqui, para um pouco mais de escuridão ou privacidade, a gente tem um cantinho aqui que isola o quarto. Fecha aqui. Deixa eu mostrar aqui do fundo. Fica lá isolada. A pia. Essa pia é bem legal. Ela tem um sistema americano. Deixa eu ligar a bomba d'água para mostrar. Você abre a água. Você pode lavar a louça. A água é bem abundante. Aqui você tem o... Você muda o tipo de jato. A pia é bem grande, bem funda. Você tem os armários embaixo, as gavetas. Abre aí, Diana, as gavetas. Please. Estão com algumas bagunças, algumas coisas. São gavetas bem amplas, bem profundas. Esse aqui não é gaveta. Esse aqui é onde fica o... Ah, serviço da... O serviço de... Dos fusíveis. Serviço elétrico. Aqui desse lado, um outro armário amplo também. É bom notar as novas cores, né? Claras. Aqui. Um dispensersinho. Com gavetas. As gavetas são sempre bem profundas, né? Bem amplas. E aqui um outro localzinho de depósito. Onde a gente guarda sacos e panos. O micro-ondas. É o micro-ondas... Que ele tem... Acho que tá de ponta cabeça. Ele tem grill. Ou seja, você faz... Eles não vêm mais... O fogão não vem mais com forno. Ele vem com micro-ondas que tem o grill que faz as vezes do forno, né? Então você pode usar com micro-ondas como grill pra assar. Ou com micro-ondas mesmo. A geladeira que eu falei lá antes, né? Que ela é... Esse último modelo que veio, né? Agora é opcional. Ela é automática. Há gás e elétrica. A geladeira super grande, super ampla. Embaixo dela tem a... Duas tomadas 220, mais o voltímetro. Energia que tá chegando aqui na nossa casa, 212. E ali a calefação. A calefação, ela é um sistema unificado da GE. Não é mais do Metic, tá? Então, você liga aqui. Você pode escolher entre só o ventilador. O ar-condicionado. A calefação. Ou desligar. Aqui, quando você aciona, né? O tipo de... Vamos supor que você queira só o ventilador. Aqui você regula. Mais vento ou menos vento. Se você quiser ligar... O ar-condicionado. Você regula a temperatura. Quanto você quer. Quando chegar na temperatura, ele desliga. E o ar-condicionado é um ar-condicionado dutado. Ou seja, ele não sai só aqui na parte central. Mas ele sai... Por diversos dutos instalados. Aqui em cima da cama. Você pode regular a intensidade. Abrir e fechar. E a mesma coisa aqui. E também no banheiro. E a calefação. Vamos desligar. A calefação. Você tem também a saída aqui. Quando você liga. Ela é a gás, como eu já falei. E aí, ele vai desquentar o trailer todo. Você vai colocar aqui na temperatura que você quer. Na calefação. Caso, ah, 19 graus. Então ele vai... Vamos deixar... Aqui agora está quente pra caramba, né? Eu vou ter que botar 30 graus aí pra ela funcionar. Mas você coloca lá a temperatura que você quer. Ela liga e desliga automaticamente. E funciona a gás. Aqui a gente tem uma televisão que já é Smart TV. Né, Diana? Isso. E o som da JBL. O som da JBL. Que é um som novo. Mais potente. Bem legal. Esse som... Essas caixas aqui de fora são caixas JBL. Que tem um som muito mais legal. Elas são bem maiores do que as antigas. Bem mais potentes. Bem mais... Vamos dizer... Mais fidelidade, né? E tem um negócio legal, né, Diana? O que é? Explica pra eles o que esse som da JBL faz. Além de você poder ouvir o som aqui dentro ou aqui no todo... Então você pode usar aquelas caixinhas portáteis e... Bluetooth. Bluetooth e até a praia. E ele te conecta. Ele joga o mesmo som que você está ouvindo aqui. Ele joga pra lá também. Então você pode ligar a caixa no campo. Ou ligar a caixa... Que nunca é aconselhável, né? A não ser que você esteja numa festa, numa balada. Com autorização dos vizinhos. Você pode levar pra praia o seu somzinho. E deixar sintonizando no rádio aqui. Ou botar o seu somzinho aqui. E ouvir lá na praia com o som JBL aqui. Aqui mais armários. Aqui tem um armário aqui embaixo. O bolo para a televisão. Aqui tem um carregador de celular por indução. Aqui são armários super fundos. Eles vão em toda essa extensão. São três armários. Você tem bastante espaço de armazenamento. E aqui vou mostrar o banheiro. Começar pela porta deslizante. Tem um espelho aqui. Isso é opcional. O trailer instalou pra gente. Faz tchau aí, Diana. Faz tchau para o povo. Eee... Beijo a você. A Diana que adora espelho. Nossa, é maravilhoso. Dá pra sair arrumado, ó. Ninguém merece. Aí você tem aqui dentro um espaço. E aí, quem é nosso fã? Quem segue a gente sabe? Que o calcanhar de Aquiles do 1706 é antigo. Porque já não é mais assim. Era o box. Agora nós temos um super, hiper, ultra, mega, master, blaster, box. Que não dá nem pra filmar numa tomada só. Ele é muito. Eu tô indo pra trás. Eu vou sentar na pia aqui. Pra vocês terem uma noção do tamanho. Misturador. Chuveirinho. Umas prateleirinhas. Aqui você fecha. Trava aqui. Isso aqui é o retrato. Então, chuveiro bem grande mesmo. Aqui tem a ventilação com a... Resolutor. Aqui também, né? Na sala também. Esqueci de mostrar. Tem também a ventilação com o resistor. Então, quando você tá cozinhando, eventualmente, você pode abrir tudo e ligar. WC elétrico. Armários bem... Ah, o toalheiro, né? O toalheiro elétrico que é um opcional. Quem acompanha a gente no Instagram já viu. Eu falei. Eu sempre achei que o toalheiro fosse um pouco de frescura. A gente tem o toalheiro em casa. Mas ele é antigo, é fraco. Esse toalheiro é muito legal. Ele seca a toalha mesmo. Se você tiver com a toalha... Não é, Diana? Nossa. Quanto é que a toalha fica úmida assim. Você pode pendurar nele. Em vez de pendurar lá fora, ele seca tudo. Seca. Maravilhoso. Bem legal mesmo. Chega até a aquecer o ambiente aqui. E aí você liga e desliga na hora que você achar conveniente. Põe a sua toalha, liga. Pouco antes do... Aquele banho do inverno, né? Bem legal. Aqui a pia. Temos tomada aqui também. Aqui a luz mais fácil pro banheiro. O armário aqui embaixo. Também profundo. Bem amplo. O armário da pia também é bem grande. Dois armários enormes aqui. Bem profundos. Isso aqui... Eu até faria uma prateleira ou duas aqui. Porque tem muito espaço aqui desperdiçado. Americano adoro guarda-roupa, né? Adoro pendurar. Outra coisa. Aqui tem outro. Também é bem profundo. E é isso. Como eu falei... Aqui, ó. Trava... Trava a porta do banheiro. E como eu tava falando, então... O antigo 1706 agora virou 1708. Uma linha nova. Novo cat, novo modelo. Ele é 30 centímetros maior. Certo, Diana? Isso. E aí o pessoal fala assim... Ah, 30 centímetros maior. Não é nada, né? Não, mas são 30 centímetros cúbicos, né? 30 centímetros pra todos os lados. Então ele ficou bem maior. Redistribuído. E o que é mais legal é que o banheiro também ficou maior. Ficou bem maior. Qualquer hora a gente faz um vídeo aí do novo 1708. Vou aproveitar pra mostrar o slide fechado. Tá? Pra você passar de boa. A geladeira tá aberta. A gente consegue acessar o banheiro. Consegue acessar o fogão. Consegue acessar a pia. A geladeira. A geladeira abre. Não totalmente, mas abre o suficiente pra você ter acesso. Então, eventualmente você tá num posto. Ou você tá, enfim, numa situação rápida. Que você não queira abrir o slide. Ou não possa abrir o slide. Você consegue conviver aqui dentro de uma boa. Então, galera, tem aqui também... A pia também tem a tampa, né? Como chama isso, Diana? É, o fechamento, né? Que dá pra fazer uma bancada maior aqui de trabalho. É, você pode usar tanto metade da pia, quanto... Se quiser usar a metade, usar de apoio aqui pra cozinhar também, né? Fazer uns drinks. Opa! Ficou bonitinho. Fechadinho, dá pra trabalhar de boa aqui. Ainda tem aqui a... A mesinha lateral aqui pra... É, só tinha mostrado, é. Deixa eu fazer. Fica uma... Fica uma... Fica uma bela bancada, né? É. A mesinha lateral. É legal. Aqui do lado tem a tomada também. Dá pra ligar algum aparelho, liquidificador, cafeteira, tal, tal. E essa daqui é uma tomada com um disjuntor, então você pode colocar coisas mais potentes, né? Que consumam mais energia e qualquer coisa ela desarma. E aqui em cima da pia também, perto do balcão, tem mais um carregador USB aqui. Tem um monte de carregador, né? De celular. Tudo que é canto tem. E uma outra novidade que esse trailer tem é o local pra colocar o engate atrás. Pra você puxar sua carreta de moto, pra você puxar, enfim, um mini trailer, o que der na sua telha. Só precisa tomar cuidado com homologação aí. Dá uma conversada na E2 Imports lá, que eu não sei como é que tá a situação, eles estavam pra homologar, tá? Mas já tem. Muito bem, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo, gostado do trailer, das novidades. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, quiserem falar com a gente, entrem em contato nesse telefone aqui que a gente tá deixando. É o 011 97896 3030. Se estiver interessado em comprar, quiser, enfim, qualquer opinião, qualquer coisa, contata a gente que a gente é top. Que for bom, nós vamos falar que é bom. Que for ruim, nós vamos falar que é ruim. E é isso aí, a gente se vê... Trailerando. Por aí. Tchau. Ó, essa é minha mulher. Reclamando, ó, com o logotipo velho, quer dizer, não se atualiza. Não, nem se liberou ainda o logotipo novo pra mim. Não, nem se importe. Não, nem se importe.